O primeiro dia de quarentena, estou tão feliz, vocês nem imaginam, um lugar maravilhoso onde os pássaros não param de cantar. Eles são tão lindos, eu não sei se vou conseguir filmá-los porque eles ficam por trás ali das folhas, mas que maravilha ver o canto dos pássaros, espera aqui no sol, não é? Beleza? Terceiro dia de quarentena, os pássaros continuam cantando, eles são tão lindos e fazem um sol maravilhoso, vocês estão ouvindo, né? Coisa linda. Há muito tempo eu não parava assim para ficar ouvindo o canto dos pássaros, e esse sol maravilhoso está sempre no céu, me abençoando, olhando para mim assim, diretamente. Décimo dia de quarentena, vocês estão ouvindo, né? Vocês continuam ouvindo? Eles não param. Eu vou ter que tomar uma atitude. Eu vou tomar uma atitude agora. Eu vou tomar uma atitude. Eu não sei. Eu não sei se eu... Pegar esses passarinhos com estilêndio, por exemplo, e fazer com que eles calassem essa boca. Eu já sei. Eu já sei. Eu vou conversar com o Zé Carlo. Zé Carlo sabe de tudo. Alô? Zé Carlo? É. De quarentena, né, brother? O que você acha? Não tem outra... Não tem outra solução? Agora, eu queria te fazer uma pergunta, Zé Carlo. É... Tu ainda tem aquele bodoque? É. O bodoque. Aquela seta que a gente costumava pegar os passarinhos, as rolinhas, Jair e Kissamã. Hein? Não tem mais? O quê? É proibido? É proibido? É proibido. É proibido. É proibido. É proibido. Aqui na pedra, no passarinho, eu sei. É por isso que eu tô ficando maluco aqui, cara. Eu já não aguento mais. Os passarinhos, eles estão me matando com as suas lindas canções. Mas eu acho que eu vou aproveitar uma delas e vou mesmo dormir. Sabe, Zé Carlo? Tchau, Zé Carlo? Dá um beijo em ti, tia. Tchau. Aproveite o canto dos pássaros e fique feliz por isso.